Pronto, estamos de volta e espero que a gente volte com tudo. Mano, eu vou explicar tudo isso que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Mas, eu não passo. Mano, minha mãe teve que cadastrar outro card, então, para pagar Xbox Live Gold. Vamos invadir naquele vídeo que eu estava explicando tudo. A Xbox Live Gold parou praticamente. O que eu mais me assustei ainda é o Fortnite, mano. Também precisava de XP into Live Gold. Eu prefiro Xbox do PS4, mas... Ah, olha, no dia da hora eu volto com vocês, como sempre. Quando a partida já estiver iniciada. Por um lágrima já encontrou a partida. Por um lágrima não demora três décadas. Legal, valoriza. Vamos ver os likes que bateram. Por favor, se inscreve, deixa o like aqui. Não é fácil fazer isso, não. Ah, Victor, o seu canal é uma bosta, não sei o quê. Não sei lá. Desculpa, eu não sei fazer edição. O problema... O problema não sou eu. O problema é... O que eu não sei fazer edição? Não, se eu soubesse essa edição, eu teria colocado uma música e teria estourado o volume do vídeo. Peraí, se eu tivesse de dom, aí que eu mandei ela só... Lá e... Pronto. Tem um rarço, tem um rarço de estourinho. Ah! Morreu com um radão pra cima. Caramba! aqui ai guiri 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 morri novidade né como se isso fosse novidade vou principalmente cortejando essas máquinas quando a gente se mata eu amo fazer isso cortei essas máquinas não é nemigo adiante não é nemigo adiante não é bom não vocês viram que vai lançar uma nova personagem a eco se escreve se escreve é eixo mas é eco eu vou lutar pra caralho não sabia mas vou lutar pra caralho vai galera oi ai 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 deli não curta um 5 por cento agora daqui tem cara que vai dar bosta sabe por que? aonde que é o problema que é aqui é exatamente naquele lugar ai Ai? A, parece que o senhor não... O senhor não puer curar. A data-o de novo. Mano, eu não sei porque tem essa câmera de abaixo Dois espaços que me matam Mona cagada Ui, ah tá Não, nunca vim aqui E é uma bosta, aliás A gente quiser pular é graça Principalmente se inscrever Essa bosta que dá trabalho Não mais pra fazer Parkoura em Jalã Desculpa Caralho Então agressivo Caralho Não conseguiu nem jogar Da partida de pato E se cada um não conseguiu Da partida de Thor Pionic Do Papai Moel Tô rindo Tô rindo Tô rindo Eu vou focar na barreira dela Eu vou focar na minha barreira Eu vou focar na minha barreira Eu vou focar na minha barreira Eu vou focar na barreira dela Tá focando em cima mesmo Caralho Peraí, me cura A neta tem pouca vida Então vai ser fácil Não, eu não sou a melico Desculpa Mas que bosta Tá pensando no nome do Tchu Você não tá muito Botei com tudo Mas, desculpa Eu podia jurar Que ia ser um bom Tempo Eu juro, eu tô brincando Esses são os atos da inteligência Eu tava mó escondidinho Na parede Ah, vou avançar, né? Não vou ficar escondido aqui Vai lá e me matam Ih, tô muito ansioso pra testar eco Vai ser dia 24 Pelo que eu vi nas informações Vai ser dia 24 e eles deram esse Bastion 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 Morre Encontrei o único Tempo extra Vai ser que ele faz Os caribinhos que merecem os irmãos da partida, hein? Ah, vou porque esse Ainho é arte, porque também jogou. Ah, foi ruim. Foi ruim, foi ruim, Diorisa. Vou colocar só dano, porque eu coloco dano e tanque, certo? Daí só vai tanque. O que eu não faço por caixa de item, velho? Só eu rezo, que eu não vá de suporte. Eu acho que até que eu vou de... Umas prostas, uma porra. É, não falta a gente. Acho que agora não vai demorar. O que eu falo é o pastor quente. Foi bom. Sai só. Tá, não vai dar pra riscar. Não, 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 não. Ah, só o sofá. Pode ser tudo. Menos suporte. Tá aí, hein, rapaz? Ó, riquinho. Ó, riquinho. Mano, a menininha que reconstruiu a Orisa, que foi uma menina que reconstruiu a Orisa, ela meio que quis avacalhar o visual da Orisa, né? Mano, o R15 tá tão bonito. Pra que vai avacalhar? Um cachifre? Um pano no pinto? Nem que é pela voz da Orisa. Acho que é mulher. Mas o robô não tem gênero, né? O que sou eu, papai? Cara, você ainda vai se dar bem debaixo. Cara, o cara vai se dar muito bem debaixo. Por causa que você não joga na partida que nem eu sou. A menina não tá prestando atenção na gravação, velho. Ah, você também, né? Já chegaram? Ali, meia meca. Opa. Caralho! Caralho! É fulgada pra ver, ó, né? Não, que injusto! Tá legal, eu acho que vai ser outra partida. Hum, derrota agora. O que todo mundo faz por caixa de itens? Nossa, o que é isso? Mano, nem sei como é que essa tem uma... Mas é a menina ou... Bota pra menina. Morre, Lúcio! Aí, fica um puto com esses caras que jogam bem no suporte, velho. Eu nem jogo bem dorida. Duvidar até essa bilha, meu irmão. Pau, corte, tá? Pra quando eu tiver com a comida completa, por que será que tu vai dar... Dois dias eu não vou ficar com a comida completa, menina. É, só a menina. É, eu disse, bem que seria melhor eu ter ficado com a comida completa. Mas pelo menos nós temos uma... Mas Doméquer... Doméquer é praticamente da França. Olha o jeito que ela fala. Doméquer daqui. Um chato para ganhar régua. Um chato para ganhar um chato para ganhar um chato. Ai! Ai! Era para ter me escondido atrás daquela morrida. Por que eu não me escondi? Mano, quanta coragem esse cara deve ter tido para comprar assim sim. Arrar mil naquela merda. Tem algum problema na cabeça de gastar mil moedas naquela bosta. Não, em vez de gastar mil moedas naquela fibra de carbono, que é uma esquimola da hora também. Agora é que eu não me gasto com esse fio, zoro ele é funk da porra. Dizem que eu gosto do Overlord. Quando você faz a kill e finaliza uma kill para você, daí conta o que você fez. O que é o Fortnite, mano? Pode roubar, só que eu não pague. Não vai tentar com você, fez. Uau, só de nada e cento, por favor. Chupa, desgraça. Perdeu a meta. Pistacho. Chupa, pico. Pinto, pica. Mas eu vou ligar até por aqui dentro. De ori, eu vou me sentir bem fozinho. Ah! Black dance. Faz Bila com o microfone. Eu vou atacar. Pup, 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 pup. Eu adoro bastão, só por causa... Ele não fala, ele faz... Pup, pup, pup. Tem uns barulhinhos, ele é mó forte. Eu gosto deles. E quem não assiste as cultas de Overwolf, mano? Não sabe que ele é amigo da natureza. Pelo que eu me lembro, ele foi uma treta dele, ele ia permitir o mal, era do mal. Até ele ir pra uma guerra, daí destruíram ele, só que um passar, um pássaro, eu chamo ele de Cleber, ele passa, ficou com ele. Ligou ele, ficou batendo nele, ficou batendo nele, com o bico, até ele ligar. Aí ele ligou, né? Daí ele começou a ir pra cidade atacar, daí ele perde o controle, daí ele destrói metade da mata, daí ele espanta o pássaro, fica pistola com ele mesmo. Mas daqui a pouco eu tô contando a origem do bastão. Acho que nem meus primos devem saber de Overwatch. Sei lá, eles devem achar que Overwatch é uma comida. Mentira, acho que eles devem saber o que é Overwatch. Morre, Meca, morre, Meca. Nossa, quase que eu mato o tio, quase que eu mato o tio. Vinte minutos já, meu Deus, é só essa partida que vai dar certo. Beleza. Vídeo já era pra ter se gravado meio dia, só que como eu disse, né? Naquele vídeo, até breve. Até algumas horas. Eu não podia jurar que ia ter se duvidar há anos. Anos não. Pufa. Eu não consigo pôr, não consigo ir tão vivo. Pô, não vou jogar um valor. É... Ví, vim, vim, vim nos quiz. Até foi pro teto. Eu não vou jogar o celular que nem daquela vez. Ah, legal. Eu disse. Esse bastão vai se dar bem. Espera, mas ele já está nível 88 e só tem isso por baixo? Mas que porra? Mas que porra? Tem 88 e só tem 85? Porra? Não, não. Caraca, eu não digo isso não, então... Ah, 10 eliminações? 3... Vou abrir uma caixinha. Não vai vir nada, porque não vai ver. Não vai vir nada, porque não vai ver. Ah, porra... Não, não vou tirar aquela porra de Vitória da Larisa. Do cachorrinho, velho. Tá com uma bosta, compara com outra? Eu vou testar esse suporte aqui. É bastante. Não foi venido na outra. Não é mesmo quem vai vir hasta que você vai... E aí, foi quase que você vai te ver. Só assim... Parece que... é um pouco bem que você vai tentar romper o escuridão... É um pouco mais que você vai te ver. Parece que você vai te ver. Não há alguém que você vai te ver. Eu vou dizer que você vai te ver. Não há alguém que você vai te ver. É um pouco assim, parece que você vai te ver. Tá, é só. É melhor, né? Mas eu vou testar ele. Eu vou testar. Não, se for bom, quero ver a vida dele. Ele não tem vida. Cara, agora eu quero ir. Vou testar ele aqui. Eu não vou testar ele na partida, porque vai que ele seja um. Vai, vai, vai. Ah, tem bons quilos. Mãe! Ei! Ei, Fala! Pera, que curar a Fala! Não, não, pera, pera! Olha que nome... Tô gostando dele! Porque ele é pra... É só isso aí, não! Nem quer! Ah, mas tô gostando dele! Por enquanto tô gostando! É só isso aí, não! Por enquanto eu tô gostando! Eu vou mais peço, Don Mayfair! Meu Deus! O bichinho chato! Será que... Tô... Tô a mãe aqui! Quer curar? Caraca, não precisa de cura até agora! É, mata aquela idol maker! Você é o escolhido por matar aquela idol maker! Morre! Ai! Mano, tá quanto a zero dessa idol maker? Por favor! Deixa nos comentários! Tá quanto a zero essa idol maker? Printo! Quando eu acho que tá uns dois a zero! Nossa! Tão que pra tirar a dor de mim! Pússs! 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 Pússs... I Assabe Pússs! Tá, a próxima vez eu vou jogar, Dani. Provavelmente foi. Eu acho que eu vou ter que encerrar bem rapidinho. Vem que esses vídeos... Legal, legal. Nossa, quando a partida já tiver começada, eu volto, porque pelo visto tá demorando. Graças a Deus que eu falo, que eu usei. Porque olha, demorou, não foi rápido, não. Não, não é, não é, não é, não é. Eu vou jogar, não é, não é. Eu vou jogar, não é. Ai, quem falta? Ah, quem falta é legal. Porrei... Aqui, aqui sim. Hora de acertar as contas. Ai, porque a qualidade tá mais ruim que já tá. Já, já é. Descansando minha perna, porque eu tô tendo que dar essas pausas. Por que cansa a perna, meu filho? Tão ansioso pra eco. E vocês tão ansiosos? Nossa, na partida vai tá... Mano, eu... Eu, pelo que o Matheus me disse, Ele falou que é a que tem cara de ser suporte. Ele não joga muito Overwatch, sou eu que jogo. Mas ele me fala que ele tem cara de ser suporte. Realmente. Nossa. O cara tava indo dar base e conseguir exterminar, velho. Vai se foder. Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Tua mãe! Estão tudo completamente. Tão com uma língua, um corpo. Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Tava olhando o que eles tem... Tá, sem uma guia, um porco, uma eche, um enj蒸 e uma... E uma... Ai! Eu vou ficar meio ó, assim, com a torreta plantada. E além de se passarem aqui Caraca, a Bíblia já tá melhor da partida Já tá aqui Caralho, sacolto Não vou dar Não vou dar aqui pra você não, senhora Submetam-se à minha vontade Não, eu vou virar essa canhão E comer todo mundo, velho Ela vai comer pra todo mundo Não vai sobrar nenhum Ai, que bosta Nossa, esses rins não estavam bem atrás Matei um laúte, matei um laúte Pelo menos um trouxa foi Achava que aquele escudo Era resistente Ah, vai cagar Quatro minutos Tá Quatro minutos ele não tem Eles não tem Você não tem um forno bem próximo Gente, chega aqui nessa porta Já vai chegar metralhinha, não sei Por que eu preciso pegar na porta Ah, o cara é bom de lúcio, velho Como é que se ferra? Ah, não entendo Se eu vou... A bola dela Peguei em você, amor Tudo bom Vou... Vou... R着quear Obrigado.